O cara chega no bar, sofrendo por causa do amor da vida dele E aí o garçom pergunta pra ele, né? O que é que você quer, companheiro? Eu quero ela, um baldinho de cerveja E um motel cinco estrelas pra fazer safadeza Ai, coração! Chama! Repaulo Pires, coração! Cheguei num boteco de cadeira amarela De mesa gelada igual o coração dela Eu doido ligando, ela recusando O prazer dela é dar índio, meu te amo Aí vem o garçom me perguntando e aí O que você vai querer, o que você vai querer? Aí vem o garçom me perguntando e aí O que você vai querer, o que você vai? Eu quero ela, um baldinho de cerveja E um motel cinco estrelas pra fazer nossa safadeza A noite inteira, safadeza com gosto de cerveja Ai, por quê? Eu quero ela, um baldinho de cerveja Um motel cinco estrelas pra fazer nossa safadeza A noite inteira, safadeza com gosto de cerveja Ai, bebê! Se tiver o amor da minha vida na sua comanda Eu vou pagar a dobrada gordita Ai, coração! Chama, bebê! Hoje é dia, hein? Cheguei num boteco de cadeira amarela De mesa gelada igual o coração dela Eu doido ligando, ela recusando O prazer dela é dar índio, meu te amo Aí vem o garçom me perguntando e aí O que você vai querer, o que você vai querer? Aí vem o garçom Quem aprendeu, canta comigo no refrão, senhora, vai lá! O que você vai? Eu quero ela, um baldinho de cerveja Um motel cinco estrelas pra fazer nossa safadeza A noite inteira, safadeza com gosto de cerveja Ai, por quê? Eu quero ela, um baldinho de cerveja Um motel cinco estrelas pra fazer a nossa safadeza A noite inteira, safadeza com gosto de cerveja Ai, coração! Se tiver o amor da minha vida na sua comanda Eu vou pagar a dobrada gordita Quem gostou faz barulho! Eita, moda boa!